Olá pessoal mais um vídeo aqui do Titi Clash e pessoal olha o vídeo de hoje PS Vita na área e hoje eu vou mostrar para vocês um conteúdo bem bacana vou mostrar para vocês 5 mais 5 jogos que são 5 joias raras jogos desconhecidos aí para PS Vita que você talvez não conhece se você conhece algum desses jogos que eu mostrar nesse vídeo você deixa aqui nos comentários e também pessoal se vocês gostam desse tipo de conteúdo deixa aquele like pessoal deixa aquele like para o YouTube entender isso e se não é inscrito no canal se inscreva no canal também e deixe aí outros jogos também que vocês conhecem aí no PS Vita e são jogos desconhecidos deixa aí para a galera que ama mesmo a PS Vita poder jogar esses jogos também beleza então sem mais delonga Bora para o vídeo e pessoal o primeiro jogo vou mostrar para vocês é o Phantom Breakers Battlegrounds e esse jogo todos os games que eu mostrar aqui vai estar disponível aí no pkdj começando aqui para você ver a gameplay ó joguinho bem bacana estilo aqueles beat up né de briga de rua então bem da hora meu eu acho muito da hora esse estilo de jogo tem especial você consegue vai brigando com os inimigos entendeu eu acho muito da hora esse estilo de jogo e meu é muito gostosinho de jogar super recomendo aí vocês jogarem aí no seu PS Vita olha os especial ganhei a conquista um joguinho agora que eu vou mostrar para vocês é o Chu é um jogo oriental também de um patinho aqui meu esse jogo aqui ele é magnífico né começando aqui para vocês verem ó então ele é aquele típico jogo de plataforma mesmo onde você vai ficar barra lateral e ele é muito muito da hora muito intuitivo né não é difícil de jogar é ele ele é muito inspirado também em muitos jogos é de plataforma aí tem tem uma parte bacana que nem do jogo do ladinho que ele segura né o negócio bem bacana meu então igual falei para quem curte né esse estilo de jogo né meu vai adorar entendeu vai adorar porque é muito da hora eu eu realmente curto demais jogos de plataforma e esse jogo do Chu veio para somar um outro jogo aí também que eu vou mostrar para vocês é o metagall esse jogo aqui que é é uma cópia do inspiração na verdade do Mega Man olha o jogo aí ver se não é a cópia aí do Mega Man é um jogo da hora tipo meu tem tem a 10 que vou mostrar para vocês aqui ó que você coloca e pula tá vendo ó achei bem bacana né esse jogo tem um poder que você solta e ele é muito muito da hora para quem gosta de jogo né de plataforma e para quem gosta né de Mega Man também vai gostar desse jogo vai gostar porque como falei uma cópia bem uma inspiração bem legal para quem curte né esse universo do Mega Man lá até a parte que for é legalzinha um outro jogo bem bacana é o jogo chamado Ridge não sei se vocês conhecem depois deixam aí no comentário é um jogo de de level né é bem bacana então mostrando para vocês um pouquinho aqui da gameplay do do Ridge é um joguinho que é bem simples né mas é um joguinho aqui onde você tem que passar alguns níveis né você vai pegando esse negócio aqui ó ó mostrar para vocês ele tem duplo clique então você pega esses esses baúzinho aqui essa coisinha que tem é então você pega e ele vai te dar acesso a uma outra porta e aí cada nível vai ficando difícil né mas pô eu achei bem bacana né no começo aqui tá tá fácil né olha voltou para lá ó para cá mas é vai passando o tempo e ficando desafiador né igual aqui ó já já mostrou uma dificuldade ó então você não pode encostar aqui senão você não pode encostar aqui senão você morre aí e passa a fase olha essa aqui da da plataforma olá peguei meu mas é bem é bem legalzinho bem bem top ó vamos ver se a gente consegue opa tá vendo então é bem bacana vai morrer de novo então é um joguinho aí bem top para você jogar vamos ver que se eu consigo passar o nível aí acho que vai voltar voltou para cá e é bem e para a gente finalizar eu acredito que você já tem um jogado aí um metal esse jogo é um jogo que ele é desconhecido no ps vita porque ele não foi lançado oficialmente na loja do ps vita então isso aqui foi um dump de alguém que comprou o jogo de forma física e disponibilizou na internet então uma vez na internet sempre na internet então se vocês querem saber mais desse jogo me procurem no discord oficial do canal link na descrição esse joguinho é bem legal um joguinho de furtividade e tal é vou carregar aqui um jogo salvo eu curto pra caramba esse designer de gráficos aí tem aqui você tem que se livrar aqui né você não pode acordar né as pessoas aqui que estão aqui dos soldados né não eles vem vem até você querer te pegar aí você vai passando as fases né então tem bastante coisa que você pode fazer né pra jogar é um joguinho bem top vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da gameplay vamos ver que eu tenho que fazer e deixa tem que acho que tem que pegar ele vamos ver e aí ó então tinha que ser o modo furtivo tem umas coisas que você consegue combinar também é uns itens que eu peguei aqui ó então você pode usar que os itens para combinar a tem aqui esse que é o ataduras com arame ferrujado né não vai dar mas você consegue é tipo um jogo bem bem bacaninha acho que vale a pena vocês conferirem olá então é isso pessoal vou jogar um pouquinho aqui é agradeço vocês aí espero que vocês tenham gostado desses jogos se vocês conhecem mais games aí que vocês possam recomendar para galera que são jogos desconhecidos tá jogos que vocês sabem que são às vezes jogou às vezes você não vê muitos vídeos desses jogos aí na internet então esses foram cinco os games aí que é conforme eu fui colocando gosto muito desse tipo de jogo desse gráfico plataforma jogos assim desse gráfico bonitinho assim é não é tão realista eu gosto muito desse joguinho simples e eu fui caçando e descobrindo né então alguns jogos também pode ser já que vocês conheçam tá nesse vídeo então é isso se você gostou desse vídeo deixa aquele like vou jogar um pouquinho aqui e até o próximo vídeo pessoal vídeo 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 vídeo